Muito bem galera do Facebook, eu estou ao vivo aqui com ele, senador Wellington Fagundes. O senador do Mato Grosso, atualmente eu até chamo ele de dono do PL, mas ele é o presidente, eu sou o presidente estadual do PL aqui no Mato Grosso, né? Senador, estamos aqui numa returgente, você já conhece, a gente já tem, obrigado senhor por nos conversar conosco. Como é que está a motivação do Bolsonaro dentro da legenda, ter perspectiva da vinda do presidente aqui? O que o senhor tem de novidade para nós? Hoje estará aqui o Eduardo Bolsonaro, né? E o presidente Bolsonaro, depois de muitos entendimentos, né? Conversamos muito e o PL que é hoje o terceiro maior partido no Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, com a vinda do presidente Bolsonaro, a nossa expectativa é de passar a ser o maior partido. Mais de 60 deputados, no Senado já recebemos a filiação do Flávio Bolsonaro e outros senadores também estarão vindo, vários deles. Então nós queremos, acima de tudo, fazer com que o partido, junto com uma grande aliança, porque ninguém faz nada sozinho, possamos, a partir desse trabalho de centro-direita, fazer com que o ano que vem, que é o 2022, eleger o 2022. Mas antes disso nós temos que trabalhar muito. E é por isso que é importante um partido como o PL. Um partido, desde o início, o partido mais fiel no governo Bolsonaro, votando as matérias importantes do Brasil. E é assim que a gente quer fazer. Agora é a hora da retomada econômica, por isso o presidente Bolsonaro já assinou essa semana a ajuda de R$ 400,00 para todos aqueles que vão se desempenhar aqui. Principalmente, comemorar que o Brasil hoje é o país que mais vacinou. O Brasil já vai produzir vacina aqui no Brasil, então nós temos que preocupar com a saúde, segurança da população e com a retomada econômica. Todo mundo sofreu com isso. E o Brasil também sofreu. Mas, felizmente, o presidente Bolsonaro liderou esse processo com muita competência e o Brasil, com certeza, está preparado para o ano que vem, para a retomada econômica e, principalmente, para que as nossas crianças possam voltar para a escola com segurança. Então, é um grande desafio. Ajudar o presidente Bolsonaro concluiu um excelente governo e partimos, então, para a reeleição, que será o ano que vem. O senhor é candidato ao Senado? O senhor seria o senador do Bolsonaro, como a gente tem visto por aí? O senhor é candidato ao Senado ou o senhor pretende disputar o governo do Mato Grosso? Se o senhor pretende disputar o governo do Mato Grosso, eu queria saber o que o senhor acha dessa pré-candidatura do empresário que o senhor conhece, o Odílio Balbinotti, que tem sido comentado aí nos últimos tempos. Olha, qualquer projeto aqui não pode ser maior que o projeto do presidente Bolsonaro. Então, nós temos que fazer tudo para unir a centro-direita, para que a gente possa trabalhar. Aí, sim, focado no presidente Bolsonaro, vamos decidir os melhores projetos, né? E, claro, eu sou candidato natural à reeleição, porque já sou senador, não vou estar ocupando um lugar de outro. Mas nós queremos, acima de tudo, formar uma grande aliança. Nomes são importantes nesse momento. Mas mais importante é exatamente o projeto que possa agregar para fazer com que, em Mato Grosso, o presidente Bolsonaro tenha a maior votação do Brasil. Então, por isso, acima das vaidades, dos interesses pessoais, primeiro o projeto maior. Mas, falando em nome de pessoas, Odílio Balbinotti é um dos empresários mais bem-sucedidos de Mato Grosso. Já me ajudou muito, já foi meu eleitor com a Tânia Balbinotti. E, claro, é um nome excelente que pode, inclusive, quero aproveitar aqui para fazer o convite de público ao Odílio e a todos os amigos do Odílio. Aliás, o PL, pela orientação do presidente Bolsonaro, está aberto a todos. Nós queremos o partido do presidente forte, mas, claro, também respeitando a todos aqueles que poderão ajudar no projeto. O senhor está num canal de direita, o senhor sabe disso, é um canal que nunca escondeu o editorial. Sempre com muito respeito lhe tratei e vou lhe fazer uma pergunta. A primeira vez que eu lhe vejo no Congresso Conservador, eu já participei de muitos, O senhor tem um passado recente de outras alianças políticas e publicou as ligações esquerdistas do senador do Mato Grosso. Quais são essas ligações esquerdistas e por que o senhor é bolsonarista agora? Posso dizer, eu queria que o senhor falasse sobre esse assunto. Olha, eu sempre fui filiado ao PL. Seis mandatos pelo PL como deputado federal e agora como senador da República. Então, o PL já fez coligações no Brasil e que, no momento, nós tivemos o vice-presidente Zé Lenká, que foi um grande vice-presidente, um estadista, um homem simples, mas que ajudou o PL do Zé Lenká. Agora, nós somos o PL do Bolsonaro. Recebemos a filiação do presidente Bolsonaro. Não foi fácil, conversamos muito e o presidente Bolsonaro precisava de um partido organizado, de um partido que esteve com ele desde o início do governo, o partido que teve o maior índice de votação ajudando o presidente Bolsonaro a enfrentar todo esse momento de dificuldade. Então, nós, com muita honra, recebemos o presidente Bolsonaro e agora, claro, mais do que nunca, na política de centro-direita. Essa é a regra. O PL, que é do presidente Bolsonaro, o 22, ele vai se coligar e nós precisamos coligar com todos os partidos que têm essa linha de pensamento do nosso maior líder, que é o presidente Bolsonaro. Agora, é importante essa governabilidade. Por isso, partidos como o PL, PP e outros tantos partidos são fundamentais nesse momento que temos que apoiar a governabilidade e, claro, preparar o Brasil para o ano que vem, que será o ano das eleições. Então, esse é o momento. É centro-direita. E, assim, estamos sendo liderados pelo presidente Bolsonaro. Para encerrar, o que o senhor diria, em vários grupos que a gente participa, o senhor também tem os seus assessores, o senhor é taxado pela direita do Estado como hoje a palavra, digamos, entre aspas, oportunista. O que o senhor tem para dizer para esse eleitor que acha que o senhor é um oportunista da direita? Qual é o recado que o senhor daria para ele para dizer, não, eu sou, eu não sou, queria que o senhor me falasse isso. Não, eu sou o PL, continuei toda a minha vida, né? O PL é um partido liberal, partido de centro e que, claro, com a chegada do presidente Bolsonaro, nós vamos estar somando com a direita, fazendo um projeto de centro-direita no Brasil. É essa a regra. Então, aqui não é situação pessoal. Então, a questão pessoal tem que ser relevada sempre, mas eu nunca mudei. Sempre fui um político de centro, um político moderado, que tive a oportunidade de conversar com todos. Você me conhece, não gosta de briga. Eu sempre disse, sou homem de luta, de briga não. Então, cada um tem o seu perfil. E isso, todos têm que entender que, realmente, cada momento, o Brasil tem essa situação de pluripartidarismo, é muito partido. Isso, às vezes, confunde, confunde mesmo, porque 34 partidos, para você definir com a ação ideológica de cada um, programática, cada partido tem o seu regimento, tem o seu estatuto. Mas, mesmo, é forte. E, para eleger o presidente, é claro que é fundamental. Esta eleição será a eleição diferente da eleição passada. O presidente Bolsonaro precisa de apoio para concluir o seu governo e concluir bem. Então, é importante que todos aqueles que querem ajudar o presidente Bolsonaro, e agora, ele no PL, e nós do PL, recebemos o presidente Bolsonaro com todo entusiasmo e pela própria ordem. Vamos receber a todos, todos que quiserem vir para o PL, os amigos do presidente Bolsonaro, os simpatizantes, aqueles que gostam e que querem um Brasil melhor, o PL está aberto. Então, esse é o PL. E, portanto, eu, com todo esse histórico do PL, também estive fazendo com que o PL fosse o partido mais fiel. E isso é fácil, as estatísticas mostram. Desde o início do governo Bolsonaro, quando muitos não queriam apoiar, o PL estava lá, presente, votando, mesmo, às vezes, alguma matéria amarga. Mas, a gente sabe que o importante era ajudar o Brasil. E o presidente Bolsonaro precisa, e nós precisamos dele. Muito bem, conversei com o Hélito Fagundes. A assessoria do Hélito não deixou falar com ele. Fica aí me pressionando. Muito obrigado pela sua declaração aí. Conte com o nosso espaço quando necessário. Agora é 22. O ano que vem é o ano do 22. Então, estamos juntos, tá? Bolsonaro no 22. Valeu. Esse aí eu conversei com o senador, o Hélito Fagundes.